A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô bem A CIDADE NO BRASIL Vagalube, toma cuidado! Venha pra cá, me ajude! A CIDADE NO BRASIL 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 O INTRUSO MORTO Podem vir! Esse não vai levantar! Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Tô bem. Soldado! Um morto. Esse mesmo. Um intruso morto. Um soldado morto. Esse ainda morre! Merda, foi atingida! Um soldado morto. Rápido, merda! Eu tô morrendo! Espere, vou consertar você. Merda. Morto! Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Cominhar-e! Pronto, vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos lá! Pronto, vamos lá! Pronto! Pronto! Merda, eu fui atingido O desgraçado morreu Droga, fui atingido Rápido, merda, eu tô morrendo Morto Fumaça, soldado Desgraçado, filho Não dobraram, continuem assim Um morto Bomba armada, cuidado aí Estruso Soldado morto Ei, me dá cobertura Pronto 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 Um a menos Morto Merda, fui atingido Um intruso morto Um soldado morto Esse aí tá morto Peguei um Ah, ele tá morto Bagabuio Um 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 Ah Ah Um 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 Estou bem Estou bem Ah, o desgraçado morreu. Esse não vai passar. Me dá cobertura, tem que me curar. Não faltam muitos desses merdas. Soldado morto! Receita a morte! Tá bom, cara. Tô bem. Pronto, vamos lá. Tô bem. Tchau. 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 Eles não vão voltar mais. Pegamos os imbecis de surpresa. Tchau. 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 Tchau.